Larga tudo e vem correndo pra ficar Coração não tem porteira, pode entrar Desse lado do meu peito é seu lugar Vem depressa, vem de vez, vem pra morar Guardei tanto sentimento a te esperar O maior amor do mundo eu vou te dar O que tem de bom em mim, pode pegar Basta você me querer, coração quer te encontrar Deixei flores espalhadas para te guiar na estrada Você não vai se perder Deixei muitos bilhetinhos de amor pelo caminho Cada um com um versinho Só falando de você Olá meus amigos, mais um programa Sertão na Cidade, essa janela cultural que chega aí na sua casa Agradeço demais esse tempinho que você passa comigo Nós vamos falar das coisas aqui da nossa região, da nossa música, nossos artistas que nos visitam Vem aqui se apresentar e trazem muita alegria e espero que leve muita alegria aí na sua casa Que você esteja aqui com sua família nos assistindo Hoje muito feliz recebendo uma dupla lá de Matão, um é de Matão, o outro de Santa Ernestina Vamos receber com muita alegria essa dupla maravilhosa César e Edson, palco do Sertão da Cidade É de vocês, meus amigos Pode aplaudir que é sucesso Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz lá pro Sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada, isso foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado pra linha Sorocabana Capa atrás da comitiva era Juca, flor da fama Fui tratado pra trazer uma boiada Cuiabana No bairro foi João Negrão, no Tordilho Severino Zé Garcia no Alazão e no Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino Eu saí de Lampari na minha bestaruana Só depois de trinta dias que cheguei aqui da Uana Lá fiquei namorado de uma marva da baiana Ao chegar em Campo Grande num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Botei a mão na algebreira, dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela vai bebendo eu vou pagando Eu joguei nove partidas, meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo, vinha rompendo amanhã Aquela morena faceira trigueira cor de romã Solução me dizia Solução me dizia, muchacho Me leva contigo que te darei todo meu amor Todo meu coração, toda minha alma, toda minha vida Os companheiros do rancho preparados pra partida Numa roseira cheirosa os passarinhos cantavam A minha besta aruana parece que adivinhava Eu sozinho não partia, meu amor me acompanhava Eu saí de Campo Grande com a boiada Cuiabana Meu amor veio na anca da minha besta aruana Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha chupana Que beleza, dupla boa, César e Edson, parabéns, viu? Cantaram uma moda que há muito tempo eu não ouvia Eu não sou tão velho, mas sou do tempo que essa música, se não me engano, era Torres e Florencia Como é que o tempo passa, né, Garrefa? Pra vocês, meu tom coco, velho Parabéns, César e Edson, quem que tá acompanhando vocês aqui no violão? Nossa amiga Mari Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Sertão na cidade é isso, ó Traz a essência, traz a moda bem cantada, uma viola bem executada E quem que é de Matão? César Você é de Matão Na verdade, nós dois somos de Santa Ernestina aqui Hoje eu moro em Matão, somos irmãos Somos irmãos Então ele continua em Santa Ernestina e eu moro em Matão O Santa Ernestina tem uns amigos lá Tive um grande amigo meu que morreu Filca Nova Filca Nova dobrada? Tomei muita pinga ali Ei, Filca Nova Sítio dele é em Santa Ernestina É Ia lá matar a vaca lá Rapaz, a vaca vive, nós bebendo pinga A vaca vive, nós bebendo pinga Saudoso Filca Nova Pessoa Maravilhosa, eu acho que o último sertanejo autêntico Caipira que eu conheci foi o Filca Nova Esteja onde estiver Aquele abraço E a dupla de vocês já tem quanto tempo? Já pra cantar desde que nasceu né irmão? Só nasceu junto, que nada A história é complicada Acha Faz dois anos que resolvemos juntar esse trem Não brinca A gente fazia só churrasco É assim, era um menino estudioso e eu gostava de música E eu passei por uma banda, passei por outra Eu fui, teve uma formação com um parceiro, não deu Aí um dia ele chegou e falou assim Rapaz, culpa da minha mãe saiu também Falou assim, rapaz, sabe o que a mãe falou pra mim? Por que você não canta com seu irmão? Olha aí E aí nós começamos a ensaiar e o trem deu certo Então estamos tocando Que bom Em dois anos e pouquinho estamos na estrada E é bom que o dinheirinho fica tudo em casa né? Não brinca, não brinca nada né? Adei irmão Adei irmão Mas parabéns, vocês cantam muito bem Lembraram uma moda boa O sertão na cidade fica feliz De vocês terem vindo nos visitar Executar essas modas bonitas aqui O povo que está em casa gosta muito disso E esse é o intuito do programa Aqui passam pessoas que já são celebridades Os que serão celebridades A nossa alegria é a mesma Desde que executa bem igual a vocês aqui Canta mais uma moda O sertão na cidade feliz E o palco é de vocês meus companheiros Pode aplaudir meu povo O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Em alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Venindo por dentro Sem nunca cansar Ae, moda boa, moda sentida Obrigado Porta do mundo A moda é sempre A gente passa sempre um filme na cabeça É boa de uma e da conta, né? A gente passa sempre um filme na cabeça Que ninguém cantou essa moda mais que eu na minha vida Só gravar eu já gravei lá quatro vezes Sabia? Todo disco, o cara da gravadora chega e fala Não, mas você grava, pô Mas já gravei não, grava Grava de novo Já gravei quatro Meu pai gravou só duas Eu já gravei quatro E se eu não canto, é, umas três vezes por semana Estando trabalhando, né? Mas é um... E é um clássico E sempre me emociona se eu cantar dez vezes por dia essa música Eu sei muita história dessa música Como é que é a história do artista, né? O artista, quer dizer, ele se consagra pelo que ele faz e pelo que ele é Então todo artista tem uma história bacana Falar em artista e mandar meus abraços Pode mandar garrefa Mandar um abraço para o Joaquim da Barra Estivemos lá O pessoal da Metrô FM Meu amigo Gama E estava uma violerada boa lá Mandar um abraço para o Rei Gaspar Batazar Lá de Uberaba Chico Amado e Xodó Lucas e Luan está por lá Peão Carreira e Silvano também Mandar um abraço para o grande Milton Campos E aí, Milton Campos, lá de Cajuru Não precisa ir no sítio e matar a que porco, hein? Que porco não pode morrer de velhice, meu amigo Mas tem que ir aí Dar o fim nele e tomar aquele espingão Grande abraço Show maravilhoso lá em São Joaquim Lotado O povo compareceu E foi muito bom participar Fiquei muito feliz Chama nós de novo que nós vai E está tocando nós lá na Rádio Metrô E nós vamos para o intervalinho Dois minutinhos Você vai ali, eu vou também E depois nós encontra aqui Com César e Edson Aô, sertanejada de plantão Temos um recado importante Você, compositor, cantor Em Ribeirão e região O sonho de ter o seu DVD agora Está mais fácil de ser realizado Sim, o Vitrine Regional Produções E Vava Mix Está oferecendo condições muito especiais Para você realizar o sonho De ter o seu DVD Seu videoclipe Inclusive com captação de áudio Ao vivo, se necessário Filmagem em alta definição Aguardamos o seu contato Para realizarmos a sua produção Carro de som ou propaganda volante Não importa Escolha a tradição, qualidade e experiência Vava Som Mais de 20 anos no mercado Sua propaganda monitorada via internet Projeto sonoro de alta qualidade Equipe qualificada Vava Som Atendendo Ribeirão Preto e região Olá meus amigos sertanejos Você que tem sua empresa Que tem seu comércio Que presta serviços Venha ser parceiro aqui do programa Sertão na Cidade Esse programa que vem trazendo o melhor Da nossa cultura sertaneja Aqui da região Vai ao ar Pela TV Mais Ribeirão Aos domingos às 15h30 E também pelo canal 31UHF em Brodowski E pelo canal 9 da NET Sertãozinho E mais 40 cidades da nossa região Então a sua empresa O seu trabalho O seu serviço Vai ser muito bem divulgado E o resultado vai ser maravilhoso Venha ser nosso parceiro Só é lembrado quem é visto E esse programa aqui é visto por um montão de gente Estamos de volta Programa Sertão na Cidade Recebendo o César e Edson Uma dupla que veio lá de Santa Ernestina Os irmãos Cantam muito bem Estão fazendo muito sucesso com a gente aqui Agora eu digo uma coisa O estilo de vocês cantarem Sempre gostou dessas modas assim Do estilão Viola O que que inspira vocês? Rapaz ali ó Esse é o cara da viola O peão Já passei Já dei dos rock Época de escola Aquele negócio né O moleque cara faz banda de rock E canta aquelas coisinhas loucas Tem que as viadagens né Eu não passei por isso não Eu já vim de lá Daqueles negócios lá Então era complicado Foi por banda Aí depois comecei Até que um dia achei dupla sertaneja Beleza Aí o dia que eu trombei Com a bendita da viola Aí apaixonou Aí ficou Aí você toca muito bem Parabéns Aí ficou E assim Aí a gente começou É A apreciar pelas histórias Das músicas A gente parou Pensando O que que tocava lá atrás E qual que era o conteúdo daquilo E o que que a gente toca hoje E assim As histórias das músicas de viola Realmente tem uma história Pra contar É uma coisa E assim Aí ficou de vez E o instrumento A viola Acho que é o único instrumento Que se reinventa Eu te dou um exemplo Às vezes Outros pensam de outra forma O que eu falo pra vocês São observações Que eu faço Por exemplo O Brasil teve grandes violonistas Grandes violonistas Tem até hoje O Brasil é um país Totalmente musical Rico de artistas Bastante Você pega lá Você pega lá o violão Do Baden Powell Não sobreviveu A viola do Tchon Carreiro Agora você imagina A sofisticação Que era o Baden Powell Tocando E o Tchon Carreiro Tocando viola Quem que permaneceu mais Tem jeito Não é um mistério Quando fala que viola É coisa do capeta Vocês podem acreditar Vocês podem acreditar Não São observações Que eu faço Eu vivo de música Sempre no meio da música Eu tô sempre observando as coisas Você pega o acordeon Músicas Mas a viola Ela permaneceu E se multiplicou É um instrumento Que se reinventa Hoje você vê Você faz a tua viola aqui Um outro artista Pega uma forma diferente O outro faz Mas estão sempre Ali naquele Então é um instrumento Misterioso É único Viola é um instrumento único É um instrumento E tem uma harmonia Riquíssima Então é agradável de ouvir Muito bom E vocês executam Muito bem as modas E que vocês gostam Esses modão Tinha um carrilho Esses trem Ah, eu gosto demais É Tô aprendendo Tô aprendendo Bastante coisa Mas tá legal Eu acho que como diz A música deles Que diz que Carnaval é quatro dias Meu paragode o ano inteiro Isso aí é um ditado certo E pra contratar Vocês é difícil Liga Tem aqueles assessores Que é a coisa errada Tem que falar E tem que ter telefone Tem uns caras que vêm aqui Eles dão o telefone Aí nós indica Mas indica Aqui na Carimba Sertão das Carimbo Vida é sorte Aí liga lá Fala com o assessor Com o produtor Com a secretária Aí o cara desiste Liga pra nós Fala Vou fazer o que Os meninos Vocês é mais facinho Ligou Só vai falar Ou com o Cedro Ou com o Edson E mais ninguém Um dos dois Maravilha O telefone vai tá aqui Você que faz seu encontro De cavaleiro Cavalgada Queima do Alho Seu show Prefeitura Contratante Meus amigos Agradecemos demais A presença de vocês aqui Já gravaram algum disco Ou não? Estamos gravando Quando gravar Traz aqui Pra gente ver Pra gente divulgar Nós torcemos muito Pro sucesso de vocês E esse é o intuito Do Sertão na cidade Divulgar o que é bom Aqui da nossa região Da nossa cidade O povo ama isso aí E com certeza A apresentação de vocês É um sucesso Deixem os agradecimentos Que vocês quiserem Deixam a moda Saideira pra nós Da nossa parte Voltem sempre Serão sempre bem-vindos Aqui no nosso programa Ficamos felizes demais E tomara que vocês vão Muitos anos aí Cantando e fazendo Sucesso Por onde vocês passaram A gente agradece A oportunidade De estar participando Aqui do seu programa É um prazer Conhecer você Não conhecia Ficamos muito felizes Obrigado pela selfie E com certeza Assim que a gente Terminar a gravação A gente vai querer Voltar aqui Pra mostrar pra vocês O nosso trabalho Volta, vem aqui O programa Você vê Ele é transmitido Pra três canais Vai pra quarenta E tantas cidades Voltem sempre Deixam a moda César e Edson Obrigado pela presença A gente que agradece E vamos fazer uma saideira Pro seis De Oi, Paixão Tão suportando a saudade E meu bem Vim lhe visitar Trazendo flores bonitas Pra o nosso amor enfeitar Distante dos seus carinhos Eu sofro tanto E reclamo Te juro, minha querida Vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oi, paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limites Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Quanto mais você me ama Mais eu quero te amar Uma dor de cotovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém do nosso lado Fazendo a gente sofrer Oi, paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderam nos castigar Fazendo a gente sofrer Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oi, paixão Ninguém vai nos separar Obrigado, gente Obrigado Oi, sertanejada de plantão Temos um recado importante Você compositor Cantor Em Ribeirão E região O sonho de ter o seu DVD Agora Está mais fácil De ser realizado Sim O vitrine regional Produções E Vava Mix Está oferecendo condições Muito especiais Para você realizar O sonho de ter o seu DVD Seu videoclipe Inclusive com captação de áudio Ao vivo se necessário Filmagem em alta definição Aguardamos o seu contato Para realizarmos a sua produção Carro de som Ou propaganda volante Não importa Escolha a tradição Qualidade e experiência Vava Som Mais de 20 anos no mercado Sua propaganda monitorada Via internet Projeto sonoro De alta qualidade Equipe qualificada Vava Som Atendendo Ribeirão Preto E região Olá meus amigos sertanejos Você que tem sua empresa Que tem seu comércio Que presta serviços Venha ser parceiro Aqui do programa Sertão na Cidade Esse programa Que vem trazendo o melhor Da nossa cultura sertaneja Aqui da região Vai ao ar Pela TV Mais Ribeirão Aos domingos Às 15h30 E também Pelo canal 31 UHF Em Brodowski E pelo canal 9 Da NET Sertãozinho E mais 40 cidades Da nossa região Então a sua empresa O seu trabalho O seu serviço Vai ser muito bem divulgado E o resultado Vai ser maravilhoso Venha ser nosso parceiro Só é lembrado Quem é visto E esse programa aqui É visto por um montão de gente O seu serviço É isso que você sentiu É isso que você sentiu